O Willis, aqui é o professor Nogacir Portela aí, o mestre Alva, aquele bom timarrão aí, aquele bom mate aí para nós, sempre tomando mate, e vamos conversar um pouco a respeito aí dos baixos do acordeon, é aula de número 14 dentro do curso básico de acordeon que eu estou, que eu implantei aí que vem seguindo, e o pessoal me pediu bastante aí a respeito da quinta aula, a quinta aula eu falo sobre os baixos do acordeon, e acho que ficou uma coisa um pouco técnica, então eu vou fazer mais resumido, mais tranquilo aí, para que você realmente entenda, e é uma parte mesmo diferenciada, esse lado esquerdo aí, que é a clave de Fá, então sabemos que no acordeon nós temos a clave de Sol para a mão direita, e a clave de Fá na mão esquerda, então, e essa clave de Fá traz é o medo, assim, ou a dificuldade, muita gente comenta, ah, eu, o meu problema é aqueles botãozinhos, mas como é que você entende aí, tanto botãozinho, como é que você sabe, lógico, tudo tem uma lógica, uma norma, os primeiros tem que saber mais ou menos como foi montado isso aqui, para daí você saber usar, eu até brinco, eu toco eles, músicas, com quatro botãozinhos aqui, se for o caso, então, para mim, basta quatro baixos, não que eu vou poder usar uma gaita de quatro baixos para fazer, mas eu toco uma música usando o baixo e o acorde aqui, tônica e dominante, e vou até o fim, ou seja, o primeiro e o segundo, e como muitos falam, eu to pegando como modelo Dó, a gente usa muito o Dó maior e os professores todos, porque vem, inclusive, na metodologia, ele é o modelo, né, dos doze tom que nós temos na música, né, então, por isso que a gente fala muito em Dó maior, mas ele fala muito em Dó, lógico, depois nós vamos seguindo, existe até o método dos doze tom, um e tal, para quem vai elevando o curso, esse curso básico é baseado no método Mário Mascarenho, vem tirando muita conclusão dali, do método Mário Mascarenho, tem diversos métodos, mas, resumidamente, a teoria é universal e ela é uma, você vai, vai e chega que dois e dois são quatro e não tem como modificar, ou seja, nós temos sete notas e uma repetição da primeira, carreira e assim a música toda segue no mundo todo, né, são só sete notas musicais universal, depois vem os acidentes, aquela coisa todo sustenido, bemói, dobrado sustenido, dobrado bemol e tal, mas no nosso caso, então, vamos entrar no nosso assunto, tomando mais um gole aqui do nosso matezinho e vamos lá, a mão esquerda, então nós temos, essa é, são, no caso da cento, vamos falar em cento e vinte e baixo, são seis carreiras, essas seis carreiras, a primeira carreira aqui, contando aqui de dentro aqui para fora, nós temos o contrabaixo, quer falar, que é a terça do baixo até dentro, então eu tenho, se eu tenho o Mi aqui, ó, Mi, aqui eu tenho o Dó, então, isso seria o contrabaixo, o Mi é o contrabaixo de Dó, a terça, aqui tá o Dó, a outra carreira, atrás, fileira, né, vamos falar de fileira, é o acorde maior, aqui eu tenho o acorde menor, toda a fileira, aqui eu tenho o acorde com sétima, quinta e a sexta é o diminuto, e isso serve para todos os tons, se eu pegar o tom de Sol, o que que eu tenho na frente? Sol tá acima do Dó, é a quinta do Dó, na frente do Sol, eu vou ter o Si, ó, a nota Si, que é a terça, Sol, Lá, Si, você conta três, conta dele, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, e assim sucessivamente, aí o que que vem acontecer? Aqui tá o Sol, então aqui a terça é o Si, e aí eu tenho na outra fileira, é o maior de Sol, é o menor de Sol, e a sétima de Sol, e a diminuta de Sol, e aí se eu subir aqui, vamos pegar o que tem a marquinha aqui, que faz todos os acordeões, que é o Mi maior, ó, em Mi maior a gente fala porque eu já perdi os dois aqui, senão era Mi, a nota Mi só, se eu fazer Mi maior eu põe no acorde, ó, a pergunta aqui é o que tem o acorde, e a terça do Mi é o Sol sustenido, ó, então aqui é a terça de Mi, aqui tá o Mi, aqui tá a terça de Mi, e a outra fileira é todos maiores, os menor de Mi, ó, aí tem a sétima de Mi, e tem a diminuta de Mi, então isso é o que você tem aqui, essa disposição, se seu acordeão for 80 baixos, ele não vai ter a sexta fileira, cinco fileiras, não tem a diminuta, então ele tem até a fileira que tem a sétima, pra qualquer acorde, então essa linha vertical aqui, é, tudo dela é Dó, então voltando o Dó aqui, Dó, a terça de Dó Mi, daí Dó maior, Dó, aqui vem Dó menor, Dó com sétima e Dó diminuta, eu não vou mostrar muito aqui pra não confundir, nós estamos falando ali, da mão esquerda, do baixo, agora, resumidamente, você, pra você entender isso aqui, você vai tocar o baixo e o acorde, e vai usar o dedo, então nós temos nas mãos, ambas as mãos, um, dois, três, quatro e cinco, certo? Então sempre o polegar é um, então você coloca o dedo quatro, ó, se você conta um, dois, três, quatro, o quarto dedo é esse, e o três é esse, e isso é a nomenclatura moderna hoje, ó, porque existia antigamente três e dois, aqui, esse não se usa mais, dá pra tocar assim? Dá, tem pessoas que tocam assim, tudo bem, tá fazendo assim, deu certo, tudo certinho, não tem problema nenhum, pode, eu toco das duas formas, então não vou dizer que seja erro, isso não, mas vamos, meus alunos todos, eu aconselho todos, essa eu já vou mostrar a escala, essa parte aqui do quatro e três, você vai tocar o quatro na fundamental, ó, que é o Dó, e o três no acorde, ó, baixo e a corda, agora só sei que a menor é o indicador, ó, a corda menor, o Dó menor, a sétima indicador, ó, e aqui a diminuta ao dentro do indicador também, ó, devido a isso que foi modificado aí pro dedo quatro na fundamental, e não a dedo três, por causa de você ter essa disposição do indicador aqui, ó, certo? E aí vem aquela forma de escala, essas duas carreiras, o baixo e o contrabaixo, ou seja, a tônica e a terça, a mediante, né, do tom, né, a tônica e a mediante, vai te dar a condição de você fazer a escala, é o solo, então eu tenho aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, o Si e o Dó, então eu uso o dedo quatro no Dó, dedo dois no Mi, dedo quatro no contrabaixo aqui, dedo dois no Lé, desculpa, dedo quatro no Dó, dedo dois no Lé, dedo quatro no Mi, dedo quatro no Fá, dedo três no Fá, dedo três no Fá, dedo três no Fá, que é a terça de Sol aqui e cai no Dó, esse é a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ascendente, descendente, Ló, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, então é isso que vocês tem que ir conhecendo essa parte aí, e daí saber fazer a posição de acompanhamento, tem três maneiras, que o aluno é o aprendiz, né, vamos dizer assim, o aluno, quem for aprender o instrumento deve conhecer essas três, depois você faz as variações, aí vem uma coisa de cada um, mas pra aprender, você tem que aprender um baixo simples, baixo e acorde, ó, agora o baixo por terça, e eu baixo por quinta, que é o Sol aqui, F, D, Dó, que é uma carinha chamaria de triângulo, ó, então baixo assim, baixo por terça, tô fazendo o brilho combinado, um, E, dois, E, um, E, dois, E, quinta, um, E, dois, E, um, E, dois, E, um, E, dois, E, então está aí, e a escala que daí você vai juntar, ó, e, dois, E, dois, E, dois, E, dois, E, três, E, dois, 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 o, E antes de eu encerrar essa aula, aqui, que vem, é um reforço da aula número cinco, e antes de eu terminar a aula número 13, eu vou pedir pra vocês treinar bastante também, tem as escalas em cinco sons, que são os pentacordes, assim, ó. Aí você vai, vai por quinto, ó, por sol. A quinta de sol, ré. A quinta de lá, mi, a quinta de mi, si, e assim, sucessivamente, entendeu? Você vai, pode fazer em todos os tom, esse é baixo por quinto, e fica mais fácil, você não tem passagem de dedo, nada, ó, dó, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, dó, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. E desde juntando, se você não tem condições, vai devagarinho, ó. Aí é uma maneira de você aprender a usar o baixo com a direita, então solando, por enquanto não vamos falar em acompanhamento, nada. É uma forma de como que, o que você tem aqui, qual a forma, qual o procedimento disso aqui. E cada tom você vai usar, depois, o campo harmônico, né, que são as, os seis, sete acordes, né, do campo harmônico, né. Por exemplo, no caso de dó, dó, maior, é, maior, ré, menor, menor, fá, maior, sol, maior, fá, menor, si, diminui, e dó. Isso é o campo harmônico de dó. E também tem os acordes maiores, que inclusive dá na escala, e jogar a escala. Também ficar treinando a escala, ó. Pra você pegar a habilidade, pra depois você fazer a forma de acompanhamento, fazer contrabaixo, fazer aquela coisa de, 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 por exemplo, que você vai fazer. Que tá nessa música. São os contras, né, que você tem entre a música esquerda e a direita. Beleza? Então, acho que tá, por resumidamente, visto esse lado aqui. Vamos vendo as dúvidas que vocês têm, perguntando, a gente vai reforçando, vai emendando, repetindo algumas coisas aí, pra que realmente fique claro. Acompanhe o curso, é desde a aula 1, é um curso progressivo. Progressivo, o andamento é progressivo, ele não é aulas, vamos por aula, é uma coisa. Isso é um curso progressivo. As aulas estão dentro desse pensamento meu, e dentro desse recurso que eu tô levando. Estou abrindo um caminho pra vocês que querem acompanhar isso aí, sem estar presente comigo, e com decoração aí, gratuitamente, ainda deixar esse legado e poder ajudar muita gente aí, a realmente executar esse instrumento aí, tranquilamente em casa, aí sem depender de, de usufruir de valores e tal, né. Então, é decoração, alma e coração mesmo que eu uso esse. Sabemos, né, que a música é o alimento de nossos espíritos, de nossa alma, por isso mesmo que eu cuido muito e trabalho com isso aí. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.